Música Fala nação, quem fala é o Diogo, tenho 27 anos, sou zagueiro, estou muito feliz de estar aqui no Botafogo, espero fazer uma boa temporada com a equipe, nós estamos nos preparando muito bem para fazer um bom campeonato. Está sendo muito bom, fui bem recebido, clube com muita estrutura, tem proporcionado para nós um ambiente muito agradável de trabalho e nós estamos nos preparando bem para chegar firme na competição.